Continuamos falando do nosso futebol para destacar agora a Copa Sub-17, que começou no final de semana e prosseguiu ontem. O torneio é uma grande oportunidade para a revelação de talentos. Em campo, estavam se enfrentando o misto e o operário. E em seguida, o Brasil encararia o ação pela Copa Cuiabá Sub-17. A competição foi promovida pela Associação Mato-Grossense de Esportes Olímpicos em parceria com os clubes e teve como intuito fortalecer o futebol de base. São atletas invisíveis que existem nos bairros da periferia. Então, o que aconteceu? O misto fez uma parceria com a Américo. A Américo resolveu fazer esse campeonato Sub-17 junto com o nosso parceiro Mário Cândido. Então, por que essa promoção? É porque para trazer futuramente, daqui uns quatro anos, o misto já não vai poder importar jogador. Porque nós vamos ter os nossos futuros atletas que estão começando agora, que é a base. Nós vamos dar ao inteiro vapor nessa base. Vamos construir ela de acordo e assim, com todo o apoio do Mário Cândido também. Esse é um trabalho muito importante que os clubes de futebol realizam. E o operário não pode ficar sem fazer esse trabalho. Esse é um pensamento da nova diretoria, do Maninho, do Dudu. Resgatar essas crianças, esses jovens, botando e incluindo eles também no esporte, que é uma coisa saudável. E que, além de formar atletas, também tem que pensar na formação do ser humano, do homem, com caráter. E acho que o regulamento, as normas que existem no futebol já servem também para eles saber o que é certo e o que é errado. E seguir a vida deles. Se não der certo no futebol, pelo menos vai ter uma formação. Essa é uma preocupação que nós temos. Não só formar o atleta, mas também formar o homem. A Copa Cuiabá é também uma oportunidade dos garotos do Sub-17 disputarem uma competição grande. Mas não é só isso não. Tem todo um trabalho social envolvido. Nós estamos nesse trabalho social, que é resgatar um pouco da sociedade, que são esses atletas que são da periferia e do grande centro também. Mas o importante é tudo isso aí, é essa coletividade, essa reintegração desse pessoal dentro da sociedade. Isso nós estamos querendo fazer com todas as cláusulas previstas no Código de Pessoas e Crianças e Adolescentes. Acho que a gente tem que seguir uma norma de tudo isso aí. Ele tem que estar estudando, ele tem que estar frequentando aula. São inúmeras coisas para ele poder até trabalhar no clube. Isso aí é uma exigência do clube. Hoje a gente vê a preocupação do misto e do operário, as duas diretorias já se preocupando, não só do misto e do operário, mas das outras também, das outras agremiações, se preocupando aí com as categorias de base. Que aí vem, sem dúvida nenhuma, a renovação do futebol mato-grossense em todos os aspectos. Acho que esses jogadores precisam conhecer a história, vestir a camisa desses clubes e vestir de forma com amor, com dedicação. Uma coisa que a gente há muito tempo não vê. E eu tenho certeza que a sequência desse trabalho vai ser muito bom. Os frutos que estão sendo plantados agora, com certeza, as sementes que estão sendo plantadas, com certeza, não vão escolher bons frutos. Michael jogou por um ano e meio no Cruzeiro de Minas Gerais, mas por conta de uma lesão no joelho, acabou sendo dispensado do clube. Mas há duas semanas recebeu a notícia de que havia sido selecionado para o misto. E para ele é a realização de um sonho. Um sonho que meu pai e meu irmão tiveram, infelizmente não conseguiram realizar. E graças a Deus eu estou na caminhada. É um sonho deles, mas é o seu também. Meu também. Que é até mais uma inspiração para me seguir em frente. Douglas nunca havia jogado em um clube. E diz que agora, que está defendendo a categoria de base do operário, vai fazer jus à confiança que depositaram nele. Está sendo bom porque eu estou ganhando experiência com os mais velhos. Aí eles influenciam a gente um pouco. Tem que treinar o máximo para chegar lá no profundo. Agora você me disse que tem alguns planos para a sua vida, sonhos. O que você pretende fazer quando estiver adulto e para a sua vida toda? É seguir carreira no futebol e ser professor de educação física.